Tony Carreira e família quebram o silêncio após a morte de Sara Carreira, filha mais nova do cantor, num comunicado enviado às redações. Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa, afirma a nota, sublinhando que deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa. A cantora Sara Carreira, filha do músico Tony Carreira, morreu no sábado, vítima de um acidente de viação. A colisão entre quatro veículos ligeiros ocorreu às 19h em ponto de sábado na autoestrada A1, que esteve cortada ao trânsito até às 0h51min entre os nós de Santarém e do Cartacho, disse fonte da GNR a agência Lusa. O acidente causou a morte da jovem de 21 anos, cujo óbito foi declarado no local, e três feridos, um deles Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira e quem conduziu o carro no momento do acidente. Todos os feridos foram transportados para o Hospital de Santarém. No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos sapadores de Santarém, a viatura médica de emergência e reanimação de Santarém e a ambulância de suporte imediato devida de Torres Novas. Tchau! 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 Tchau!